Praia cheia, como se já fosse verão, vento favorável e mar com boas condições para o surf. Mais de 100 surfistas pegaram onda na primeira etapa do 18º IbraSurf. Na categoria feminina, as atletas arrebentaram em cima da prancha. Na categoria masculina, os surfistas deslizaram sobre as águas, uma disputa de pura adrenalina. Os principais objetivos do circuito universitário é promover interação, integração entre os estudantes das principais faculdades de São Paulo. O nosso foco não é só o surf e a disputa na água, mas sim criar uma arena de entretenimento, de arte, de cultura aqui na praia. As surfistas, Paula e Terena, já marcaram presença em outras edições do IbraSurf. Eles dão condição das meninas competirem, a premiação é legal, não é inferior. Então eu acho bem importante isso, porque nem sempre as meninas têm esse apoio em todo o campeonato. Geralmente a gente tem premiação menor, essas coisas, e é que eles dão o maior apoio para todo mundo. Os atletas são tratados com muito carinho mesmo, tem comida, tem massagem, tem tudo. Então é impossível não querer voltar no próximo ano. Para divertir a galera, mini-ramp de skate, cama elástica, vôlei e slackline. Teve arrecadação de alimentos, que serão entregues para a comunidade local e a ONG SOS Praias, que chamava a atenção para a preservação do meio ambiente. Eu acho esse evento super legal, porque a interação do pessoal da faculdade, e junto com isso o esporte e também a parte do meio ambiente, que eu estou achando muito bom, que é um assunto super atual, né? Então eu gosto bastante, acho que o clima é muito bom. O surf é uma das cinco modalidades aprovadas pelo Comitê Olímpico Internacional, que serão incluídas já nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Quem sabe um dos participantes aqui do circuito venha a representar o Brasil daqui a quatro anos. O Maresias é um grande celeiro de talentos, né? Nosso primeiro campeão mundial, o Gabriel Medina, saiu daqui e tem uma geração muito forte vindo. Então um dos nomes aqui de Maresias, que a gente acredita que vai estar brigando por uma vaga na equipe olímpica, é o Samuel Pupo, irmão do Miguel. E essa nova geração também tem a criançada de 10, 12 anos, até as categorias de vaga até 18 anos, muito forte. Então quem sabe aqui do circuito ou aqui de Maresias saia um novo medalhista, um campeão mundial de surf para o Brasil. E aí E aí E aí E aí Obrigado.